O narrador Lúcio Evandro, eu que venho da cidade de Soledade, venho para fazer a festa mais uma vez, a festa campeira do estado do Rio Grande. Ok, gente? Beleza? Então tá bom, gente. Não podemos parar. E aí vem a primeira. A primeira que passa por aqui já vem botando o Diego de Almeida. Botou e botou bem. É a formada do Moçã Maragata. Aí vamos lá, vamos chegar, vem trabalho, vamos lá, vamos chegar. O Márcio da Silva, agora vem a cabrazinho da Silveira. E a primeira região, quer ver a segunda região, vem para agora. Lá, Seguri! É a categoria guri que vai desfilando da cancha. Agora a categoria guri que vai desfilando da cancha. Aí bora, cara, segunda região, cadê a segunda região? Vamos chegando. Alô, Vitor Lucas, alô, Thaix, Gabriel, os amigos. Vambora, vamos chegando. E vem a primeira região agora. Aí vem para cá, vamos para a primeira região. Porto Alegre, na Vataí. Porto Alegre, na Vataí, vai embora a primeira região. Aqui vem trabalho, não vai ajeitando. Eles vêm com 100%, eles vêm com 100% de aproveitamento. É a segunda região apareceu agora. Ela vai sair aqui atrás da terceira aqui, ó, os guri. Tá, mas aqui tá saindo lá a terceira agora. Saindo a terceira. E aqui é a branca do guri, ó, de Porto Alegre, ó. De Vataí, ó. Tá, saiu a terceira, agora vai sair a segunda região. Quem tem cheia não quer perder. Quem perdeu uma, quer laçar todas para encostar. É a branca armada lá embaixo, é a branca armada. Eu já vou chamar agora, vamos lá para a última volta. É a última volta agora. Vamos lá, vamos chegar, quer ver a última volta. Vamos para a boca do guri, até agora a gurezada. É a última volta de hoje, agora vai trabalhando. É a última volta de hoje. Manda da quarta, é branada. Essa aqui é branada, vamos lá, Márcio Silveira. Vamos lá, Márcio Silveira, vem trabalhar com a gente. Márcio Silveira agora. Eles não fazem mais 100%, mas eles fazem 5 e 5 também, é legal. Vamos lá, Vitor, agora Itaís. Vamos largar na hora da segunda região. Vamos lá. Obrigado.